Olá Ganas, estamos aqui com a Team Dun Dun Dance e temos convidados especiais que vão escolher os membros que vão fazer o challenge Part Switch! Porque eles não sabem os nomes do Oh My Girl Ah sim, eles não sabem nada de This Oh My Girl Eles namoram há 10 anos, já têm dois filhos São lindos eles Apresenta-se! Olá, eu sou a Minnie, muito prazer, estou aqui a fazer descravo hoje mesmo Eu sou a Inácia, descravo número 2 E agora vamos apresentar os membros Vai por onde? Por ali? Olá, eu sou a Minnie e faço a Dina Olá, eu sou o Johnny e sou a Minnie Calma, ok... Odê! Olá, eu sou a Minnie, que eu faço a Dina Olá, eu sou a Nora e eu faço o Ding Olá, eu sou o Dani, que eu faço o piano Olá, eu sou a Suzy, que eu faço o Mi Calma! Deixem-me parar em vocês! A Suzy vai ser a Yua! Peço Yua ver os meus gritos! O Johnny vai ser a Mimi! A Suzy vai ser a Bini! A Suzy vai ser a Bini! A Suzy vai ser a Bini! Ok, eu vou ser a Bini! A Rini vai ser a Rini! A Suzy vai ser a Bini! 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 Desejem boa sorte! Obrigada pela participação! Boas tardes! Espero que a sua família fique bem! Obrigada! Boas tardes! 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 Era o contrário E aí E aí E aí E aí E aí E aí Go Tawny! O que você está fazendo? Oh baby give me baby give me baby give me more Don't move to jim i love this song I'm tapping on now, I'm tapping on now, I'm tapping on now To stay, to stay, to stay Otofe 작은 점이 1b9 Vosok 같은데 Ai, Ai, Ai No parto no oho não torna josse Agora vai mi by my vibe We're dancing on fire O que é isso? O que é isso?